Vamos falar agora sobre o censo do IBGE 2022. O censo demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi divulgado ontem e revelou que Minas Gerais possui 20,5 milhões de habitantes. O estado é o segundo mais populoso do Brasil. E também fizemos um compilado das sete cidades que compõem a microrregião de Piuí. Essas sete cidades somam 79.525 habitantes. E vamos descrever agora o número de habitantes por cidades. Por exemplo, Piuí. Piuí aparece com 36.062 habitantes. Capitólio com 10.380. Doresópolis, 1.461 habitantes. Vargem Bonita, 2.158. São Roque de Minas, 7.129 habitantes. Pimenta, 8.563. Iguapé com 13.772 habitantes. A cidade mais populosa de Minas Gerais é a capital Belo Horizonte, com 2,3 milhões de habitantes. Já o município de Serra da Saudade, na região centro-oeste de Minas, é o menor município de Minas Gerais e também do Brasil. Confira agora, na sequência, as cidades mais populosas de Minas Gerais. Primeiro, Belo Horizonte, com 2,3 milhões de habitantes. Uberlândia, em segundo, com 713,232 mil habitantes. Contagem, com 621,865 habitantes. Juiz de Fora, com 540.756 habitantes. Em quinto, Montes Claros, com 414.240 habitantes. E agora, as cidades menos populosas em Minas Gerais. A primeira é Serra da Saudade, com 833 habitantes. É a menor de Minas e a menor do Brasil. A segunda é Cedro do Abaité, com 1.081 habitantes. A terceira é São Sebastião do Rio Preto, com 1.259 habitantes. A quarta é Grupiara, com 1.392 habitantes. E a quinta é Doresópolis, nossa vizinha aqui, com 1.461 habitantes.